Oi meu povo, bom dia! Tô aqui pra mais um vídeo no canal, porque eu tô em dívida com vocês, né? É porque eu tava viajando e lá é impossível gravar vídeo, não tem como, pelo barulho, pela privacidade, aí não tem como gravar vídeo, porque sempre chega alguém interrompendo, aí eu gravei só um, que foi cortando o cabelo de minha cunhada, mas mesmo assim, quem assistiu o vídeo toda hora tinha barulho ao redor. Aí eu deixei pra gravar quando eu chegasse aqui em casa. Então, pra quem não sabe, foi meu aniversário semana retrasada, fiz 24 anos. Gente, falta só 6 anos pra me trintar, vocês têm noção disso? O tempo passa muito rápido, eu ainda lembro quando eu fiz 10 anos. Eu faço dia 2 de agosto o aniversário, aí quando eu tenho 10 anos... Hã? Ah, cocô? Tu fez cocô, Itô? Hã? Ó, gente, eu vou ali fazer meus trabalhos de mãe e volto a gravar já já. É porque tô, voltei. Ignoro minhas seguras, viu? É porque eu acabei de acordar. Eu falei, ó, não vou me maquiar, não. Não vou colocar outra roupa, vou gravar já que eu tô. E assim vai. Ignore minhas unhas. Quando eu passei alguns dias lá no interior, eu fiquei mais 40 dias juntando o que eu já tava sem fazer aqui em feira com lá. Deu mais 40 dias sem manutenção. Minhas unhas acabaram caindo. Aí eu vou colocar essa semana agora, novamente. Então, o que eu tava falando? Eu ainda lembro quando eu fiz 10 anos. Que minha vontade era ter uma bolsa da Barbie. Fala, naquela época a minha família não tinha muita condição. Aliás, até hoje não tem. Mas, naquela época, era mais, entendeu? Aí a bolsa era 40 reais. Aí eu falei, mãe, quando eu tô fazendo aniversário, compra aquela bolsa pra mim. Aí a mãe disse que não ia poder, que tava sem dinheiro. E eu sempre entendia. Eu não era aquela criança que falava, ah, eu quero, eu quero, não. Eu entendia. Tanto que meus brinquedos eram os mais simples possíveis, os mais baratinhos. E pra mim era perfeito. Pra mim, minha infância foi a melhor infância possível. Entendeu? Porque a gente não precisa de luxo pra ser feliz. A gente tem que ser feliz com o que a gente tem. Querendo ter aquilo que a gente não tem, a gente vai acabar esquecendo o valor daquilo que a gente já tem. Pensem nisso, tá? Pra vida de vocês. Então, voltando, né? Aí, quando eu fiz 10 anos, mãe ia comprar a bolsa da Barbie. Fez uma surpresa, fez comprar a bolsa da Barbie. Nossa, pra mim foi incrível. No dia seguinte, eu nunca quis tanto pra escola. Só pra poder exibir minha bolsa da Barbie. Mas vamos no foco do vídeo. Eu fiz 24 anos, aí eu ganhei alguns presentes. Ah, gente, eu ganhei também, ó. Eu ganhei 6 dias de churrasco. Fizeram surpresa pra mim. Lá na roça. Aí, meu aniversário foi na terça. Isso acabou no domingo. Mas também tinha no máximo 10 pessoas. Só familiares e amigos. Aí, foi ótimo. Só entre a gente assim, carnaçada, cachaçinha, cerveja. Foi ótimo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui alguns presentinhos que eu ganhei. Mas algumas comprinhas. Na verdade, só foram duas comprinhas. É porque eu resolvi juntar tudo pra gravar esse vídeo. Eu vou começar pelos cosméticos que eu ganhei. Gente, esses produtos estão escondidos aqui. Porque eu sou proibida de usar qualquer outra linha no Celore Ré aqui em casa. Mas vamos lá, né? Ganhei esse protetor térmico da Mais Ovisage. Ou é Ovisage, não sei. Beauty Intensive Serum V. Ele é de água de coco, óleo de framboesa e vitamina E. Não usei, mas vou usar. Se ele for bom, que nem o cheiro dele. Já vi que é ótimo, viu? Aqui, ó. Eu não vou falar quem me deu os presentes, não. Porque é falta de ética, né? Tá falando cada nome que me deu. Mas aqui, no máximo, aqui... Quem me deu o presente aqui, esses presentes foram divididos aqui em 4 pessoas só. Ganhei também esse protetor térmico também da Atruz. Já usei. É ótimo. Não é mais... Não é melhor do que o da Lori Ré, mas é bom. Tá falando, né, gente? Perfeito ele. Ganhei essa hidratação aqui da Glynê. É de coco. Nunca usei também, mas vou usar. Aqui tá dizendo que... Cadê? Deixa eu ver. Tá dizendo que é um alto poder de hidratação e nutrição avançada. Vamos ver, né, gente? Vou usar. Ganhei também esse perfume. Leal de Lily. Eu já uso o Lily. Gente, isso aqui é perfeito. O cheiro é bem semelhante com o Lily. Acho que é da linha da Lily, da Boticário também. E eu já usei ele. O cheiro dele é bem duradouro. E é perfeito. É aquele cheirinho, sabe? De elegância com doçura. Perfeito. Amei o cheiro dele. Eu vou guardar. Porque se eu deixar aqui onde eu tô deixando os presentes, aí tu vai quebrar com certeza. Ganhei também... É... Esse... Esse... Conjuntinho aqui, ó. Esse brinquinho. Formato de coração dourado. Ele é folhado. E ganhei esse anel aqui, ó. Tá vendo? Ganhei esse anel aqui. Amei, amei. Eu amo brinquinho, assim, pequenininho, sabe? Eu fiquei pensando assim. Mostro ou não mostro? Mas vou mostrar. Ganhei essa lingerie aqui. É que eu acho meio... Meio ousado, né? Pra tá mostrando aqui. Mas... Ganhei essa lingerie aqui. Tá vendo? Linda, linda. Eu amo lingerie, gente. Não tem jeito. Eu amo lingerie... Com as coisinhas assim. Ó. Amo cor vermelha. Acho que super curina comigo. Ganhei... Essa camisola aqui também. Tá vendo? Da Garota Veneno. Curtinha, do jeito que eu gosto. E é todo rendado. Gente, o material dela é excelente, ó. Tá vendo? Na cor azul marinho. De presente ainda. Ganhei também. Aquela lingerie também. Mas eu vou usar como um bode. Porque eu botei no corpo. E ficou lindo como um bode. Não ficou nada vulgar. A parte dos seios aqui é forrada. Aí ficou tipo um bodezinho de renda. Amei, 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 gente. Ó. Já vou te esperar. Esse presente... Ah, não. Pera aí. Ganhei também esse jogo de copo. Tá vendo? Vem seis copos. Vamos ganhar coisinha assim de casa também, tá? Porque eu sou muito lerda. Eu acabo esquecendo de comprar as coisas aqui de casa. Só se eu anotar e falar. Eu vou de cretado pra comprar tal coisa. Porque senão eu fico vendo essas coisas assim pessoais. E acabo comprando. Esqueço de... De utensílios. Mas eu amei também esse jogo de copo. Vou colocar aqui. Porque o bode vai quebrar. Deixa eu ver. Ah. Esse vai ser o único presente que eu vou falar de quem foi. Porque ela falou assim, ó. Quando for gravar, pode dizer que foi eu que dei. Porque senão eu não dou mais. E é verdade. Ela não dá mais, não. Tô brincando, viu? Ganhei esse tamanhinho aqui da minha prima Laine. Na verdade, ela mandou eu fazer o pedido. Pela internet. O que me agradasse mais. E ela fez o pagamento. Aí eu escolhi esse daqui lilás. Lavandinha. Um rostinho bem claro. Isso aqui é transparente. Tá super em alta. E tem essa parte trançadinha aqui na frente. Bem confortávelzinho. Aqui pra ir pra shopping. Lanchar assim dia a dia. É ótimo. Perfeito. Gostei. Obrigado. E de presente. Gente, eu acho que foi... Ah, ganhei 70 reais também. Ganhei 70 reais pra comprar o presente e colocar no lugar. E de comprinha aqui eu comprei só duas coisas. Comprei esse cinto. Comprei esse cinto aqui. Réplica da Louis Vuitton. Que eu não tô nesse nível ainda de comprar original. E nem se eu tivesse eu não daria, né gente? Vou ser bem sincera. Porque eu vou dar martezinho no cinto. Eu não. No mesmo lugar que eu entre com o de marca, eu entro com esse aqui. Esse aqui foi... Ui. Esse aqui foi 20 contas só. Bem bonitinho, ó. Amei também. Amo cinto. Fica a dica, tá? E comprei esse shortinho aqui da Morena Mulata. Fui esse lenço aqui, mas eu vou usar sem o lenço. Vou pôr aquele cintinho ou outro, entendeu? Até sem. Eu amo dica, assim, lavagem clara. Gosto bastante. Gente, os vídeos de comprinhas foram esses. Agora eu vou gravar outro vídeo ali cortando meu cabelo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscrevam no canal pra tá me ajudando. Deixa o like, comenta, tá? Eu amo gravar vídeo pra vocês. É porque realmente, assim, meu dia a dia não colabora muito. Eu tenho um... Meu dia a dia é muito corrido. Mas eu tô tentando o máximo ser presente aqui no YouTube. E é isso. Beijo.